Olá, muito bom dia a você que acompanha aqui as meditações sobre o Evangelho de Marcos nas redes sociais da 2ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. É um prazer ter você conosco. Hoje nós vamos começar o capítulo 4 daquele Evangelho. E lá está assim escrito. E de novo começou a ensinar a beira-mar. Uma enorme multidão vem agrupar-se junto dele. E por isso, sobe para um barco e senta-se nele no mar. E toda a multidão ficou em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas e parábolas. E dizia-lhes no seu ensinamento. Observem como que Jesus chamava a atenção das pessoas. Elas iam correndo atrás dele para ouvir os seus ensinos. E observem o cuidado que Jesus tinha para com as pessoas que iam vi-lo. Já que a multidão era grande e sua voz seria inibida, seria contida por pessoas muito próximas. Ele faz do mar o seu palco, o seu púlpito. Parece impossível, mas era assim que João Wesley pregava na Inglaterra. Sem microfone, em campo aberto, para centenas de pessoas. Portanto, não há nada de impossível, de improvável, de ilógico na atitude de Jesus. Para que todos pudessem ouvi-lo, ele ia para o lugar onde a sua voz poderia ser ouvida. E não eram poucas as pessoas que o procuravam. E observem que o texto diz que Jesus ensinava muitas coisas. E observem que, como diz o apóstolo João no seu Evangelho, não é tudo que Jesus ensinava que está escrito. Apenas uma pequena parte é que ficou registrada. É aquela parte que cabe a nós ouvir. E a pergunta que eu faço para todos nós, frente a este texto, é nós nos sentamos aos pés de Jesus para ouvi-lo? Nós nos sentamos como? Com o coração aberto? Reconhecendo que não somos pessoas boas que não prestamos? Reconhecendo que carecemos e precisamos muito que Deus nos transforme? Que Deus faça de nós pessoas um pouco melhores, pelo menos, do que nós somos? Ou nós sentamos aos pés de Jesus apenas para aumentar o nosso grau de conhecimento? Sem que isso diga absolutamente nada para a nossa vida? É sobre isso que Jesus vai falar logo a seguir. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. O que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Obrigado.